Olá pessoal, tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo para vocês hoje para responder uma pergunta que me fizeram aqui nos comentários e eu achei que seria mais fácil explicar isso em vídeo do que escrever. Então, o pessoal me perguntou com que frequência eles devem praticar yoga, se eles devem praticar todos os dias, se devem meditar todos os dias, o que seria ideal, né? E o ideal eu acho que depende, depende do que funciona melhor para você. Então, eu acho mais importante você ter uma frequência e se apegar a essa frequência, né, por isso na sua rotina, do que querer praticar todos os dias, praticar, praticar, fazer várias aulas durante a semana e isso durar uma semana e daí acaba, entendeu? Então, eu acho melhor assim, por exemplo, vamos supor que você tem lá sábado de manhã e o teu horário para estar com você para praticar yoga. Eu acho que você pega assim, todo sábado de manhã eu vou praticar, esse é o meu horário e se apegue a isso, entendeu? Ou, sei lá, duas vezes por semana ou o que funcionar melhor para você. Eu acho que uma coisa bem importante é você ouvir o seu corpo. Então, principalmente no começo, o corpo não está muito acostumado a praticar, você pode sentir um pouco de dor, o teu corpo vai começar a reclamar um pouquinho. Então, comece devagar. Isso é o olho de novo. Comece devagar, comece com uma vez por semana, se você sentir que o teu corpo está pedindo, passa para duas vezes por semana e vai ouvindo o teu corpo, entendeu? O teu corpo é sábio, o teu corpo sabe o que te dizer e você vai sentindo, se tem que praticar mais, se tem que praticar menos, se está sentindo dor, depende de cada um, se vai muito de cada um. É claro que se você praticar uma vez por semana ou se você praticar três vezes por semana, você vai começar a sentir os benefícios de uma forma mais rápida. Então, principalmente com meditação, meditação, com exercício respiratório, você vai começar a sentir esses benefícios. Mas isso é uma coisa que você vai perceber da tua prática, você vai começar a sentir os efeitos da prática e vai ver o que funciona para você. A meditação você pode fazer todo dia, né? É, a meditação é legal fazer todo dia, né? Você pode, sei lá, começa com cinco minutos por dia, ou dez minutos por dia, ou cinco de manhã, cinco de noite, sabe? Isso é uma coisa legal até para começar a criar o hábito, né? Porque o nosso corpo tem esse negócio de hábito. Se você não faz uma coisa com frequência, não importando qual seja a sua frequência, o teu corpo vai se habituando. Então, sei lá, decide lá se você quer fazer uma aula de prática de asanas, de posturas, né? Uma vez por semana, mas você quer meditar todos os dias. Se funcionar para você, beleza. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Essa seria a resposta, assim. Mantenha uma frequência que funcione para você, para você não desistir, né? Para você conseguir encaixar essa rotina nova, encaixar essas aulas na sua rotina. Beleza? Eu acho que é isso. Se tiverem mais alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que a gente vai conversando nos próximos vídeos. Beleza? Namastê.